Todas as manhãs é assim, é o normal do transporte público. Plataformas cheias e ônibus também. Muitas pessoas circulando ao mesmo tempo e um risco grande de proliferação do coronavírus. A Marineide chega a esperar mais de uma hora para conseguir embarcar. Isso porque tenta evitar a lotação. Eu não vou entrar no ônibus cheio porque a minha saúde não é lá essas coisas. Porque eu tenho a minha imunidade muito baixa, então eu não vou ficar expondo a minha vida. Eu tenho a minha filha que está grávida, que é asmática. Como que eu vou entrar num tumulto desse, vou chegar em casa e passar alguma coisa para minha filha? A gente espera demais no ponto. A gente fica um tempão no ponto para... Mesmo a gente vendo o horário dele passar lá em casa, parece que não está na hora certa, entendeu? Quem enfrenta o dia a dia dos terminais já fez a análise de toda essa situação. Não está tendo uma preocupação em relação às pessoas, né? Tem falado muito e tem feito muito pouco. Em relação ao ônibus também. Os empresários não têm se preocupado. Eles têm visto que os ônibus têm andado superlotados. No entanto, nada tem sido feito. As pessoas têm conscientização, porém fazem muito pouco em relação à atitude. E o que nós temos visto? Estamos vendo os ônibus superlotados, as pessoas falam, mas não têm feito nada. No Terminal Vera Cruz, o movimento desta sexta-feira foi maior que o do dia anterior. Foi uma correria e vários ônibus cheios. Enquanto isso, muitos outros estavam parados no pátio do terminal. Não é de hoje que o transporte público de Goiânia vira manchete de jornal. Mas agora, com a pandemia, ficou mais escancarado esse problema. Há dois meses, o Ministério Público entrou no caso e tenta buscar melhorias através do Judiciário. E eliminar pedida em uma ação civil pública foi concedida parcialmente pela Justiça. E ajuizada contra o Estado de Goiás e 19 municípios que integram a rede metropolitana de Goiânia. Na decisão, a juíza da sexta vara da Fazenda Pública determina que a CDTC e CMTC apresentem em até dez dias um estudo técnico do financeiro necessário para manter o sistema de transporte coletivo. A CDTC terá que elaborar em até cinco dias um plano de ação com a solução para os problemas atuais e terá que divulgar semanalmente as medidas que estão sendo adotadas. A Justiça ordenou ainda que as cinco empresas que operam no sistema não podem parar de oferecer o serviço. Ou seja, os ônibus que fazem as linhas de Goiânia e região devem continuar operando integralmente. As empresas podem ser multadas caso desobedeçam. Por fim, o Judiciário aprovou o plano emergencial apresentado pelo governo de Goiás que busca soluções para o transporte público. A ação civil pública que pediu essa liminar foi proposta pela promotora de Justiça, Maria Cristina de Miranda. O mais importante dos nossos pedidos foram atendidos pelo Poder Judiciário. Nós queríamos que essa preocupação nossa do Ministério Público, enfim, de toda a coletividade, estamos todos presenciando esse quadro caótico do transporte coletivo, estamos todos preocupados. Então, o mais importante, o Poder Judiciário nos atendeu. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Passageiros da região metropolitana de Goiânia disse que apoia a decisão judicial e entende que ela cobra do Estado e municípios ações que vão manter o serviço em funcionamento. A CMTC e CDTC disseram que nos próximos dias vão apresentar à Justiça as propostas para a melhoria do transporte público, cumprindo assim a decisão. A gente precisa de uma ação nesse momento, hoje. Porém, eles vão lá, fazem projeto, daqui a um mês vai ter um resultado, enquanto isso, daqui a um mês morrem muitas pessoas. Então, é boa a ação do Ministério Público, porém, a gente precisa que eles sejam mais rápidos, né? Bom, eu espero que resolva mesmo, né? Não fica só em palavra. Porque palavra a gente tem demais. A gente vê que está pior do que política em época de eleição. Só tem promessa. Na hora H não faz nada.